Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade aí à nossa aula. A gente vai falar um pouco mais sobre a água. A gente já vem falando sobre a água aí nas nossas últimas aulas e hoje a gente vai falar sobre a água e a produção de energia elétrica, tá? Então, a gente vê aí as crianças brincando aí. Inclusive, está errado o que está acontecendo nessa imagem, porque estão saltando pipa, empinando pipa perto da rede de energia, o que não pode. Se essa pipa prender aí nos fios, na torre, eles podem receber aí uma descarga, um choque elétrico. Tá? Mas nós vamos falar mais um pouquinho, né, sobre como a água é importante também nesse processo de produção de energia elétrica, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Pronto, olha lá. Para começar, a gente vai ouvir uma musiquinha, tá bom? Então, vamos lá. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã É pra cuidar, purificar Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Era uma vez uma gotinha d'água pequenina, bonitinha Um dia ela foi tomar banho de sol E a coitadinha foi sumindo, sumindo, sumindo e puff, evaporou Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem Então, segundo ano, gostaram aí da música? Deixa eu passar aqui. Vocês já conheciam, né, essa música de palavra cantada aí falando sobre a água, né? Então, nós já vimos que a água, ela é muito importante para nós, né? Ela é importantíssima aí para o nosso corpo, ela é importante para os seres vivos, ela é importante para a natureza, ela é importante para as plantas, ela é importante para os animais, ela é importante para o processo de respiração das plantas, enfim, a água é importantíssima. E nós não conseguimos viver sem a água, mas vocês sabiam que a partir da água nós também conseguimos produzir, né? Energia elétrica, sabiam disso? Então, quando a gente fala de energia elétrica, olha lá, quais desses aparelhos que são alimentados por energia elétrica a sua família utiliza? Olha lá, o chuveiro elétrico, né, que precisa aí da energia para poder esquentar a água, né? A geladeira, liquidificador, a televisão, esses são alguns aparelhos, né? Existem outros aparelhos que também a gente necessita da energia elétrica, né? A gente poderia colocar aqui o próprio celular que a gente precisa carregar, né? Então, precisa da energia elétrica para carregar, né? Alguns fogões, né, que são automáticos, que a gente também precisa da energia elétrica. Então, enfim, de modo geral, a energia elétrica, ela está presente aí no nosso cotidiano, né? Principalmente aí nessa forma aí da gente utilizar a energia através dos aparelhos. E além disso, nós temos as lâmpadas, né? A gente também utiliza aí as lâmpadas para iluminar os ambientes. Mas você já parou para se perguntar como será que a energia elétrica é produzida, essa energia que chega aí na nossa casa? E aí, nós já vimos, né, que a grande maioria aí da energia que é consumida é a energia que é produzida pela água, tá? Só relembrando que a água é essencial para a manutenção da vida, tá? Esse é um esquema aí da produção de energia. A PRO colocou água aqui, mas não é água, é produção de energia, tá bom? Então, olha lá, a gente tem aqui, ó, o rio, né, onde vai ser captada a água. E ele vai passar por todo um processo até chegar aqui, ó, nas linhas de distribuição de energia. Olha lá o gerador de energia, tá? Onde vai pegar a força da água, ó, e transformar em energia elétrica, tá bom? E eu trouxe até algumas notícias, né, que saíram aí. Essa, por exemplo, é lá do portal G1, tá? Falando sobre a barragem Pedra do Cavalo, tá? Que é também aí, produz também energia. A Pedra do Cavalo fica aqui no Recôncavo Baiano, ali próximo, né, às cidades ali de Cachoeira, de São Félix, tá? E aqui vem falando, né, que tem uma vazão aumentada por causa das grandes quantidades de chuva. Então, ano passado, né, essa matéria é do ano passado, vocês conseguem ver aqui a data, ó, 26 de 12 de 2021. Então, essa matéria, né, vem falando principalmente porque ano passado, no final do ano, né, entre aí o finalzinho de dezembro e o início de janeiro, a gente teve aí uma grande quantidade de chuva, principalmente aqui na Bahia, no sul da Bahia, né, algumas pessoas até perderam ali as casas, ficaram desabrigadas, teve desabamento, porque foi realmente um grande transtorno, foi uma grande quantidade ali de chuva, né? E por conta dessa quantidade de chuva aqui na Bahia, aumentou ali a quantidade de água no rio, né, no rio Paraguaçu, que é o rio, né, que a Pedra do Cavalo represa ali as águas, tá? E a Pedra do Cavalo ficou com uma vazão muito grande de água, tá? O que significa dizer, né, que também produziu bastante energia, tá? E muitas vezes, quando enche demais, é necessário, né, até liberar ali a... Abrir as comportas, né, que são chamadas, são as portas de entrada e saída da água, né, para liberar a quantidade, porque muitas vezes quando chove demais, passa da capacidade que a própria barragem tem de represar essas águas, tá bom? Então, olha lá, usina hidrelétrica Sinop aponta recorde na geração de energia. Essa é a imagem, segundo o ano, de uma usina hidrelétrica. Olha lá o rio lá atrás, olha lá o represamento, né, e a produção de energia, olha lá a torre de energia, é aqui que é produzido e distribuída, né, a energia. Essa matéria também, ó, ela é atual, tá? Já é desse ano, tá? E bateu recorde de energia, ela produziu muita energia, tá? Agora, a gente vai ver um vídeo. Esse vídeo é um vídeo aí oficial, né, das fontes do governo federal falando sobre o consumo consciente. Por quê? Quando a gente fala que a água é importante para gerar energia elétrica, a gente tem que lembrar também de economizar, né, a água, porque senão vai realmente prejudicar aí a produção de energia elétrica. Então, vamos rever aí, falar mais um pouco sobre o consumo consciente. O inverno começou na madrugada de hoje no hemisfério sul. A estação tem baixas temperaturas e redução das chuvas em parte do país. E com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, por causa da falta de chuvas, a previsão é de reservatórios em níveis baixos no Brasil até o final do ano. Por isso, a importância do uso racional da água. Uma campanha do Ministério de Minas e Energia faz o alerta. A professora Marci Leine conhece bem o valor da água. Na casa dela, a água que já sai sem sabão do enxágue e das vasilhas vai para um reservatório, assim como a água da chuva. Ela ainda filtra a água que sai de todos os chuveiros e da máquina de lavar roupas. Tudo é reutilizado para molhar as plantas ou lavar o quintal. Quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe. Percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí a gente começa a pensar que é preciso preservar a água. Para que mais pessoas façam como a dona Marci Leine, o governo federal promove uma campanha sobre o consumo consciente. São dicas para economizar água e energia elétrica no dia a dia. Tá esgolando os dentes? Fecha a torneira. Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. 83% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis. Desse total, 65% são produzidos nas hidrelétricas, que dependem das chuvas. Daí a preocupação em enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Utilizar os recursos naturais de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos tenham esses recursos naturais à sua disposição também, quando eles precisarem. E aí, segundo ano, viram? Então, esse vídeo que nós assistimos, que é um vídeo oficial do governo federal, está no canal do governo federal no YouTube, ele vem falando justamente sobre a importância de a gente economizar água e energia elétrica. E vocês perceberam algo? Nem sempre as usinas hidrelétricas, que é onde se produz a energia elétrica através da força da água, elas vão conseguir produzir a mesma quantidade de energia. Então, por exemplo, pode acontecer de, como foi o caso das chuvas, encheu bastante o rio, como a gente viu ali na matéria, encheu bastante ali o rio, na barragem Pedra do Cavalo, que é aqui na Bahia, e como encheu bastante, tem uma boa quantidade de água, produz mais energia elétrica. Mas e no caso de seca, que essa quantidade de água vai ser reduzida, o que é que vai acontecer? A produção de energia elétrica vai ficar comprometida, né? Pode ser que não consiga mais produzir a mesma quantidade de energia elétrica. Então, é por isso que é importante a gente economizar água e economizar energia elétrica, tá bom? Viram como água e energia, eles andam ali juntinhos. Deixa para eu passar aqui. Bom, e aí eu queria deixar para o segundo ano, né? Uma reflexão antes da gente continuar falando, a gente viu que a grande maioria da energia que é consumida aqui no Brasil é produzida justamente através da água, da força da água, da energia da água. E se a água acabar, o que é que vai acontecer? Será que a gente vai ficar no escuro? Será que a gente não vai mais poder utilizar os aparelhos elétricos? E aí, gente, se a água acabar, a gente vai ficar sem energia? E aí? Será que a gente fica sem energia? Olha só, primeiro, né? A gente precisa economizar aí a água, evitar que a água, né? Acabe e evitar o desperdício, não é só por conta da energia. Claro que a energia, ela é muito importante para a gente. A gente não ia conseguir viver em um ambiente escuro que a gente não conseguisse acender, né? A lâmpada, tá? Mas, acima disso, tem a manutenção da vida. A água é importantíssima para a nossa vida, para o nosso corpo. Nós já vimos toda a importância aí da água, né? Para evitar doenças, tá? Mas, numa hipótese que não tivesse mais como produzir a energia através da água, o que é que ia acontecer? A gente ficaria sem energia? Não, né? A gente não iria ficar sem energia. E por quê, Pronto? Porque a gente vai ver que existem outros tipos de energia que nós podemos utilizar. O que não quer dizer que a gente pode sair por aí também desperdiçando a água, tá? Porque a água tem uma importância muito grande. Mas, se não conseguir mais produzir a energia através da água, existem outras formas de produzir energia, tá? Bom, e por que precisamos da energia elétrica, né? Por que a energia é importante? Olha lá. Através da energia, temos a possibilidade de não ficar no escuro à noite, né? Fazer com que os aparelhos eletrônicos e elétricos funcionem e também de desenvolver atividades econômicas, né? Então, a energia, ela é importantíssima aí também para a nossa vida, tá bom? E existem, pessoal, outros tipos de energia. Então, a Pronto trouxe aqui algumas imagens e a gente vai falar mais um pouco também sobre esses tipos de energia, tá? Mas antes, vamos ver aqui nas imagens. Olha só, essa energia aqui, vocês sabiam que isso aqui está produzindo energia? Nessa imagem aqui, ó, aqui tem energia sendo produzida. Essa energia é o que a gente chama aqui, ó, de energia eólica, né? Que é a energia aí produzida pela força dos ventos, tá? Temos aqui também, ó, a energia nuclear, tá? Que é produzida aí através dos átomos. A gente vai ver direitinho, vai falar, né, sobre cada um tipo desse, tá bom? A energia solar que é produzida aí, né, através da força da energia da luz solar e a energia termoelétrica, que é a diferença da hidrelétrica, tá? Essa é termoelétrica e a gente vai ver o que significa cada uma delas. Então, vamos ver. A primeira aqui é a energia eólica, que é obtida aí através da força do vento. Então, são instalados aí esses aparelhos, né, e que eles vão captando aí a força do vento e produzindo energia. Essa é uma também das formas mais, essas, né, a energia eólica, ela é considerada como uma das energias, né, mais limpas, né? Porque é captada diretamente aí da nossa atmosfera, tá? E esse aparelho, né, que capta a força do vento para produzir a energia elétrica, ele para ser transportado, né, apesar dela ser mais segura, ela também não é um processo barato. Porque o transporte desse aparelho, inclusive eu já vi esses aparelhos passando aqui em Feira de Santana, tá? Ele não passa montadinho assim, mas ele passa desmontado nos caminhões. Esses aparelhos são enormes, embora a gente esteja vendo aí menorzinho na imagem, né, a gente não consegue, pela imagem, a gente não tem a noção do tamanho real, mas ele é muito grande e requer, né, até mesmo que seja escoltado, né, e são caminhões especiais. Então, quando a gente pensa assim, e por que é que a gente não, se essa daqui é até mais limpa, por que a gente não usa essa energia aqui? Porque o processo de produção de energia não é também um processo barato, nem mesmo a hidrelétrica que a gente usa, né, que a gente mais usa aqui no nosso dia a dia. Não é barato, tá? Mas, é feito ali todo um estudo, né, e geralmente a gente vai pro que é mais barato, né, é utilizado o que é mais barato. Então, essa é a energia eólica. E vocês sabiam que através aí da força do vento é possível produzir energia? Quem já sabia? A gente também tem a energia solar, que é obtida através da luz aí e do calor do sol. A energia solar, ela também tá começando a ser muito utilizada, né, até mesmo aqui em Feira de Santana, existem até empresas, né, que são especializadas aí em instalar esses aparelhos pra captar a luz e o calor do sol, pra produzir aí a energia solar, tá? Então, essa é uma outra forma e também, gente, não é um processo muito barato, né, mas é um processo que é possível pra gente obter energia, caso a gente não consiga mais produzir a energia através da água. E essa forma aqui de energia, vocês sabiam que existe? Que existe aí a energia, né, solar, que a gente consegue produzir energia aí através da força, né, do calor e da luz do sol? Então, essa daí, né, a gente vê muito, né, inclusive nas redes sociais, as pessoas mostrando que instalaram em sua casa, né? Então, vamos ver. E temos aqui também a energia, ó, termoelétrica, tá? A energia termoelétrica, ela vai ser obtida através, ó, da queima de madeira, planta, óleo, combustível. Então, eu me lembro, né, que lá no vídeo, quando a gente tava falando lá da produção de lixo, do consumismo, a gente viu, né, um vídeo que falava do destino do lixo. O que que pode ser feito com o lixo descartado pra não poluir o ambiente? E falou da produção de energia, eu ainda falei, a gente vai ter uma aula específica, que a gente vai falar sobre a energia e a gente vai falar como o lixo também pode ser utilizado pra produzir energia. Então, aqui, até mesmo o lixo, ó, pode ser utilizado nas usinas, né, termoelétricas pra produzir energia, né? Plantas, por exemplo, a cana, a cana, né, muitas vezes o bagaço da cana ali é utilizado pra produzir energia nas usinas termoelétricas. Então, essa é uma outra forma, né, de também tá produzindo energia. E aqui a gente ainda tem uma vantagem, né, porque a gente estaria utilizando na produção da energia o próprio resíduo que pra gente já não tem mais a serventia. Então, a gente já tá ajudando, né, a dar um destino, né, útil aí pra esses resíduos. Ao mesmo tempo que ele não vai poluir, ele vai produzir a energia e vai ajudar a economizar a água. Então, essa opção é uma das que eu acho mais interessantes, né, que é a energia termoelétrica, porque já ajuda aí também a manter um ambiente mais sustentável, utilizando, ó, madeira, planta, óleo, né, lembra que a gente falou combustível, lembra que a gente falou, né, de não jogar a gordura lá no ralo da pinta? Então, essa é uma maneira de fazer também esse descarte, tá bom? Olha lá, e temos também a energia nuclear. Essa energia aqui, ela já é um pouco mais complexa, né, que vai ser utilizando ali urânio e também outros combustíveis. Então, esse tipo de energia, ele é um pouco mais complexo e também caro, tá? Aí requer também aparelhagens, né, que são também caras. Então, essa é a energia, é uma outra maneira de se produzir energia, tá bom? Vocês sabiam, segundo ano, que existe aí toda essa forma, né, de produzir energia? Então, se não sabiam, né, se tinham essa dúvida, como a energia é produzida e como mais a gente pode produzir energia, aqui está, né, essa apresentação das opções de como a gente pode produzir energia. E agora, eu queria saber de vocês, o que a gente pode fazer, né, enquanto pessoa, para a gente ajudar aí a economizar água por conta da energia, né? O que é que vocês têm feito? Estão fechando a torneira, né? Estão verificando realmente se não tem vazamento aí em algum lugar? Então, comunicar, né, pedir sempre ajuda aí um adulto, é importante, né? Viu alguma coisa aí, um vazamento? E também conversar, né, em casa. Viu o papai e a mamãe lavando aí a calçada, lavando o carro, né? Utilizando aí mangueira, falar para utilizar o balde, a gente também pode contribuir, mesmo sendo criança, a gente também pode contribuir aí para economizar água, tá bom? Olha lá, e algumas maneiras aí, né, de economizar energia, tá? Então, olha lá as dicas. Utilizar aí as lâmpadas de LED, tá? Essas lâmpadas, elas são um pouco mais caras que as lâmpadas comuns que nós usamos em casa. No entanto, elas economizam muito mais e têm uma durabilidade também muito grande. Elas não queimam tão fácil, tá? O chuveiro elétrico, a gente tentar utilizar na posição verão, porque na posição verão, a água vai cair fria, então a gente não vai estar usando a energia elétrica, tá? Então, principalmente no verão, que está fazendo calor, a gente vai mais querer tomar um banhozinho, né, frio. Essa daqui, a Pró até falou lá na última aula, que é juntar roupa, né, para fazer a lavagem, porque a gente vai usar essa água, né, de uma vez, tá bom? E também, ó, uma outra dica é não deixar os aparelhos em stand-by. O que é isso, Pró, em stand-by? Vocês estão vendo aqui a imagem desse micro-ondas que está aparecendo aqui na tela. O horário é um número, esse número aqui, no caso, é o horário, né, porque no micro-ondas tem relógio. Então, estão vendo, sabe por que que aparece? Porque o aparelho, ele não está sendo utilizado, ou seja, não tem nada aqui dentro, mas ele está lá na tomada. É isso que a gente chama de stand-by. Mas quando ele está lá na tomada, mesmo não estando, a gente não está esquentando, não colocou nada ali, não está esquentando, ele está consumindo energia também, tá? Embora em uma quantidade menor do que quando ele está, de fato, ali trabalhando, não está esquentando alguma coisa, mas ele também está consumindo energia. Então, é importante, né, não estar utilizando, a gente puxa lá da tomada. Lembrando, gente, que sempre quando a gente fala de energia, né, tirar o aparelho da tomada, trocar a lâmpada, sempre um adulto, tá? Porque a energia elétrica, ela também é muito perigosa, embora ela seja importante para a gente, tá? Ela é perigosa, tá? Por conta do risco mesmo de choque elétrico. E um choque elétrico pode ser fatal. Então, é importante aí sempre, né, pedir ajuda à colaboração de um adulto. Nunca ir mexer em energia elétrica assim, tá bom? E então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? O que é que acharam aí, né? Vocês sabiam dessa curiosidade que existe aí tantas formas de produzir energia? Então, gostaram de fazer essa descoberta? Então, estou aguardando vocês, tá? Aqui para a próxima aula, certo? Onde a gente vai falar de uma temática muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas eu não vou adiantar agora, tá? Porque eu quero fazer uma surpresa. Mas é, eu tenho certeza que vocês, né, vão adorar o tema da próxima aula, tá bom? Então, beijo, segundo ano, tchau, tchau. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho